Conheça o BDV E985W, um home theater com Blu-ray integrado que deixará sua sala com mais estilo e modernidade. Além do seu design diferenciado, ele possui tecnologia 3D e você poderá se divertir com toda a família vivendo uma experiência em três dimensões. Sua tecnologia 3D Surround Sound torna o áudio ainda mais envolvente, acompanhando a profundidade e movimento das imagens em 3D. São 850 watts RMS de potência, distribuídos em 5.1 canais, em quatro caixas-torre, uma caixa central e um subwoofer, com design diferenciado e moderno. Quer mais? Você pode ouvir músicas direto do seu iPod ou iPhone através da entrada USB, que também permite reproduzir suas fotos e vídeos. Você não precisa mais do seu computador para acessar a internet. Com a tecnologia Bravia Internet Video, você assiste o conteúdo de mais de 30 parceiros, como YouTube, SBT e Lancinete. Já com o Web Browser, você pode navegar nos seus sites preferidos, fazer buscas ou se divertir nas redes sociais. Tudo isso no conforto do seu sofá em uma tela grande. Para facilitar a instalação e aproveitar o máximo do seu home theater, a Sony desenvolveu a autocalibração, que mede a distância das caixas e também a posição de escuta, e ajusta automaticamente o sistema de acordo com sua sala. E com o sistema SR, deixe sua sala com um som incrível, sem aquele emaranhado de fios para todos os lados das caixas acústicas traseiras. E com a função HDMI e um beaker, você pode conectar seu PlayStation 3 e sua TV por assinatura ao mesmo tempo. O novo BDV-E985W também conta com o melhor de outras tecnologias e a garantia de qualidade Sony. Novo Home Theater BDV-E985W. Design diferenciado com toda a tecnologia da Sony. Sony Design diferenciado com toda a tecnologia da Sony. Design está candidwijão com toda a tecnologia da Sony. brokeieren os seus amigos e ingredientes detalhes. O último BDV-E985W é o Weihn Nations. Sens organization um perfilbar, fazer asistem grandes empresas e candidatos transformação de memóriações e inteligentes. Com